Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos no quintal de casa, praia de Copacabana, mais precisamente o posto 2 da praia, para correr a Global Energy Race, que é nada mais nada menos do que a maior corrida do mundo, porque ela acontece em 21 países, 38 cidades, onde a empresa mexicana de alimentos bingo tem operação. E pode procurar no Guinness aí, que é a maior prova de 10 km do mundo, não simultaneamente, mas acontece no mesmo dia. Então a mesma prova acontece aqui, acontece em Porto Alegre, acontece em São Paulo e outros países. Não vou me atrever a decorar os países, mas ó, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido e Uruguai. Promete ser uma prova bem bacana, um percurso plano, não tá com sol, ontem é um sol de rachar aqui no Rio, Brasil, olha que bacana que tá o clima hoje, tudo pra dar certo. Os 5 km da prova, que nós vamos participar, eu e a senhora da quilometragem, sai daqui do posto 2, vai até a altura do posto 5 e retorna. A galera dos 10 km vai até Ipanema e retorna. E às 8h45 tem a caminhada de 3 km. É uma prova muito bem organizada, bacaninha, pro cara que quer começar a correr, começar a caminhar. Essa prova ela tem o intuito de melhorar a qualidade de vida com a alimentação saudável e a prática de atividades físicas. Vamos parar de falação então? Vamos começar a mostrar a prova? Começa por ontem mostrando o kit e que kit bacaninha, hein? Dá uma ligada aí, daqui a pouco a gente volta, já na largada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 10k em Copacabana, tranquilo. Tempo vai ajudar hoje, a gente vai fazer uma prova legal. Vamos pra você dar aquela forçada, aquele treino, saber se você tá bem, de condicionamento e de prova pra uma distância maior. E aí, expectativa da prova? Vamos lá, tempo tá bom hoje, muita gente, horário cedinho, né? Todo mundo teve que levantar cedo hoje, mas vamos lá, fazer um tempo bom hoje aqui. Valeu, galera. E aí, animada? Hoje ela vai correr comigo. Vambora! Tem pouca gente, né? Mas ninguém. Dá uma olhada. Péu! Péu! Caraca! Péu! Péu! Com um mar de gente de verdinho, de manhã cedo em Copacabana, tá bonito hein? Tranquilo? Tudo bem? Hoje eu tô por conta dela, correr do ladinho dela. Tem muito tempo que a gente não corre junto. A última prova que nós corremos foi ano passado e é a primeira prova dela no Rio. Primeira de muitas. Correr no quintal de casa, não tem como não correr né? Vocês conhecem esse lugar aqui? Copacabana Palace. Nós largamos na altura do posto 2 e estamos indo no sentido posto 3, 4, final da praia. Largamos praticamente no leme e vamos no sentido forte Copacabana. Vai bater e voltar. Nós vamos correr os 5km né? Exatamente. Prova que tem. 5km, 10km agora juntos e às 8h45 só caminhar. Nós largamos às 7h da manhã. Não tem sol. Tava um tempo fresco. Excelente pra correr. Galera que veio pra fazer um excelente tempo. Hoje é o dia. Prova plana. Não tá com aquele sol que fez ontem. Ontem foi um sol absurdo. Nem parece primavera. Hoje tá bom. Já foi um. Foi um. E já veio o líder ali ó. Tá achando que é moleza. Tá achando que é moleza. Passando pelo primeiro quilômetro agora. Já tá ouvindo buzina aqui. Já tá vindo o líder da prova chegando. É a primeira prova dela. Aí ó. E aí? Um quilômetro sem parar. É isso aí. Primeiro de muitas. Primeiro de muitas. Pegou um dia bom. Não tem sol. Prova plana. Mandou. Mandou bem. Isso é boa. Bem vindo às provas. Obrigada. Passou assim. Passou o primeiro quilômetro. Já começa a criar alguns bolsões. Você já consegue evoluir mais na corrida. É uma corrida pra incentivar a prática esportiva. Então realmente vai estar muito cheio. Nessas situações. Se você vem pra fazer tempo. Tem que fazer o que? Largar lá na frente. E a gente que tá pra curtir a prova. Larga no meio do pelotão aqui. Tá bagunça. Aí ó. Bacana né? Deve estar gostando um pouco de brincar de carrinho ali. Rapazão já empurrando. Nunca se esqueça de hidratar. Mesmo hoje que não tá com sol. Importante. E não pega a primeira. Primeira que todo mundo quer. Um bom. Não. Um bom. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. E aqui a separação da prova Galera, capo 10 Segue sentido Ipanema E a agente do 5 Retorna pro LEMP E aí agora é reta final de prova Galera, agora Já começa a acelerar Já vê se consegue bater o seu tempo Muita gente começando na prova hoje Já feliz de ter conseguido correr Aí, ó Já feliz de ter conseguido O 2,5 sem parar Não, caminhando Sem parar, só caminhando e correndo Isso aí Tranquilo? Fechado, vai lá Tá gostando da prova? Muito boa Não tem sol hoje Tá ajudando muito, né? Isso aí Espera aí de chegada Valeu, um abraço Prova muito boa pro iniciante Muita gente começando aqui Muito bacana E a patroa está matando de orgulho A senhora quilometragem está indo embora Parei pra gravar e ó Largou pra trás Vamos lá pegar Essa prova é muito bacana Porque ela não acontece só aqui no Rio Aqui no Brasil Ela está acontecendo em São Paulo também E Porto Alegre É a terceira edição da prova E aqui no Rio a primeira vez Mas calma aí Mas calma aí Fala aí André Fala pra ver como está rolando em Porto Alegre Fala corredores Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao programa quilometragem Como vocês podem ver Eu não sou o Silvio Boy Mas eu sou o André Silva Do canal Correndo com o André Eu estou aqui na Global Em Porto Alegre Então vamos conferir algumas imagens De como foi esse evento aqui em Porto Alegre Bora Silvio Alegre Valeu, André. Esse aí é o André, nosso parceiro do canal Correndo com o André. Está participando da prova lá em Porto Alegre. Bacana, né? E essa prova acontece também, além de estar acontecendo hoje, Porto Alegre, Rio e São Paulo, ela acontece em várias cidades, em 21 países. Simultaneamente. Inclusive, a prova entrou pelo Livro dos Récords, pelo Guinness Book, como a maior corrida do mundo. Não no mesmo horário, mas no mesmo dia. A Global Energy Run, se você buscar aí, lá no Google, entra no Google aí, vai lá no Guinness Book, que você vai ver. Essa prova é a maior prova do mundo. O 10K, tá? Ela tem, eles estão esperando esse ano, mais de 100 mil atletas em todos os três eventos. Compreendem, com 5, 10 e a caminhada. E aqui no Brasil, é estimado 16 mil atletas, nas três cidades. Muita gente, né? Acabando, ó. Tá bem, hein? Se tá sorrindo, é porque tá bem e tá fácil. Não, cara. Vambora. Tô chegando. Tá mandando bem. Já já vou largar na mão dela sozinha, não vou nem correr mais. Vai me dar um refresco. É o cutuco. O cutuco tá corrigo também. Eu preciso pegar essa medalha. Vambora. Vambora. É o cutuco. Corrida, meu amigo. Tem de tudo. Aí, ó. Tá pensando que... E você aí, no sofá. Bora? Vamos pegar ali, ó. Chegou. Chegou. E aí, como é que foi o 10k? E aí, corrida muito boa. Apesar de muita gente na largada, acho que eles poderiam colocar aí 10k primeiro, depois 5, depois 3. Mas a prova foi muito boa. O tempo ajudou bastante. Horário cedinho, ó. 8 horas da manhã, a gente já tá liberado já, hein. Corrida muito boa aí. Mais uma medalhinha. 47 minutos de corrida. Valeu, galera. A prova foi excelente. O tempo ajudou bastante. E, ó. 10 da prova. Maravilha. Gostei muito. Valeu, Silvio. Qual que é essa, galera? A prova. Melhor que essa eu não tenho. O tempo, então, ajudou bastante. Foi, ó. Fala o seu tempo pra galera. Fala o seu tempo. 39,45. Vou querer baixar esse tempo. A prova muito boa. O tempo ajudou. O pessoal tava focado. A prova foi bem legal. Valeu a pena. E aí, senhora Climetragem? Como é que foi a prova? Sua estreia no Rio? Bom, eu tava com muito medo. Eu tava muito ansiosa. Tinha muito tempo que eu não corria. Mas foi bem legal. Eu consegui correr a maior parte do tempo. É claro que o clima ajudou. O local ajudou muito. Foi uma corrida bem organizada. E eu tô bem animada pras próximas agora. Correr no quintal de casa. Moleza, né? Bem, bem fácil. Gostei muito de correr aqui. E essa medalha? A primeira do Rio, ó. Espero que seja a primeira de muitas ainda. Bem, pessoal. Tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma medalhinha pra nossa coleção. Prova de 5km. Tranquila. Não deu sol. Plana. Bem organizada. Bastante gente começando a correr. Que é o que importa realmente. A galera gostar da corrida. Começar com uma prova dessa. Pô, muito bacana. Kit maneiro. Preço bom. A prova não era nem R$60,00 de inscrição. Kitzinho bem bacana. E o mais importante dessa prova. A cada quilômetro percorrido por atleta. A empresa está doando duas fatias de pão. Pra ONG Banco de Alimentos. Então, meu amigo. Se você correu 5km. Você ajudou a doar 10 fatias de pão. Se você correu 10. Ajudou a doar 20 fatias. Olha que maneiro. Então, valeu muito a pena. E pô, correr no quintal de casa. Aí ficou bem mais tranquilo. Bem mais fácil, né? Local de treino aqui. Normal. E muito bacaninha. E o ponto alto foi a senhora quilometragem. Matando de orgulho. Correndo tranquilinho. Vai dar trabalho. Já já ela vai tomar conta sozinha das coberturas. Já pensou? Vou largar com ela, hein? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquela pessoa que quer começar a atividade física. Caminhada, corrida. Essa prova tem pra todos os gostos. E tem várias no Brasil que tem também. É só procurar e sair do sofá. Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo pra ficar bem fácil. É programa quilometragem. Programa quilometragem com K. Pra ficar bem facinho de achar. E dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem. Você ser notificado. E assistir sempre em primeira mão. Certo? E não se esqueça de usar a nossa hashtag famosa no Instagram. Programa quilometragem. Tudo junto. Pra que a gente possa colocar sua foto no nosso mural de fotos. Que a galera gosta bastante. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu. E aí